Olá, boa noite. Já estamos no ar com o governo agora. Trabalhadores com carteira assinada já podem aderir ao saque aniversário do FGTS. Veja na reportagem. O saque aniversário é quando o trabalhador pode retirar parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário, anualmente. Quem fizer esta opção vai poder sacar um percentual do saldo do FGTS mais uma parcela adicional. Os limites variam assim. Para quem tem até R$ 500,00 na conta, pode sacar 50% deste valor. E neste caso, não tem parcela adicional. Para quem tem de R$ 500,01 até R$ 1.000,00, pode sacar 40%. E a parcela adicional será de R$ 50,00. Para quem tem de R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00, pode sacar até 30%. E a parcela adicional será de R$ 150,00. Para quem tem de R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00, pode sacar 20%. E a parcela adicional será de R$ 1.150,00. Para quem tem nas contas do FGTS de R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00, pode sacar 15%. E a parcela adicional será de R$ 1.150,00. Para quem tem de R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00, pode sacar até 10%. E a parcela adicional será de R$ 1.900,00. Já para quem tem acima de R$ 20.000,01,00, pode sacar 5% do valor e a parcela adicional será de R$ 2.900,00. Ao fazer a opção pelo saque-aniversário, o trabalhador não poderá mais sacar o total da conta, caso seja demitido num período de dois anos. Mas ele continua tendo direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o saque da multa recisória. Ele dá uma grande oportunidade às pessoas porque, de novo, é um 14º salário, mantendo as principais características que são o uso integral se for comprar a casa própria, o uso integral se houver uma doença grave que esteja contemplada e a manutenção dos 40% de multa em caso de rescisão. A outra opção é o saque imediato, que prevê a retirada de R$ 500,00 do FGTS de todas as contas ativas e inativas ou de até R$ 998,00 para quem tem até um salário mínimo de saldo do fundo de garantia. O trabalhador que ainda não retirou o dinheiro nessa modalidade ao longo dos últimos meses poderá fazer o saque até 31 de março. Depois disso, o dinheiro retornará para a conta do FGTS. O saque imediato não está relacionado ao saque aniversário. E o trabalhador que já aderiu ao saque aniversário do FGTS e mudou de ideia poderá voltar atrás sem precisar cumprir carência somente até este 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, para mudar, será preciso esperar pelo menos dois anos. Para mim foi um dinheiro muito bom, que veio com alívio para mim, porque eu estava muito apertado na época. Aí foi um dinheiro bom para mim. É um 14º salário, é um dinheiro que veio na hora boa, ainda mais nessas datas festivas agora, né? Então, foi legal. A gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.